E aí Brasil, já beberam água hoje? Se não beberam, bebam água. Cuida desse corpo, não adianta só hidratar o cabelo, tem que hidratar nossa alma, hidratar nosso corpo, cuidar da gente muito bem. Tô criando o hábito de me alongar aqui em casa mesmo, sabe? Fazer yoga, alguns passos que eu aprendo na verdade na aula de yoga, porque pra quem não sabe eu estou fazendo yoga uma vez por semana. E aí agora eu estou criando o hábito de todos os dias me alongar em casa também, pra né? Deixar o meu corpo em movimento, despertá-lo pra todas as coisas que eu tenho que fazer na vida. Pra quem ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita pra se inscrever, ativar as notificações pra ficar por dentro dos vídeos que eu trago aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer um arrume-se comigo, como vocês já puderam ver pelo título do vídeo. Eu vou pro shopping mais tarde, eu e o grandinho vamos almoçar lá e vamos resolver algumas coisas. Então, né? Decidi gravar esse vídeo pra trazer vocês aqui pra pertinho de mim, pra gente ter um momentinho gostoso juntos, bem let it go. Então agora eu vou pegar minhas coisas pra eu me arrumar. Eu tô afim de fazer uma make, uma make colorida, bateu essa vontade. E eu vou experimentar ela aqui juntinho com vocês. Vou levar vocês comigo, na real, pra pegar tudo que eu preciso. Aqui eu vou pegar meu querido protetor, né? Porque antes de qualquer coisa a gente pega o protetor. Tenho aqui umas makes. Ai, meu Deus. Gente, as minhas maquiagens, elas estão mega bagunçadas, porque cada coisinha tá em um canto. Aqui eu tenho uma maleta maravilhosa da Natura. Acho que eu nunca mostrei pra vocês aqui, né? Em breve a gente vai ter vídeo da Natura aqui, mostrando essa linha plena que é a Natura Una. Olha o tanto de coisa que eles me mandaram. Cada necessaire dessa tem coisinhas de maquiagem. E eu tô querendo aqui pegar um blush. Ai, gente, é coisa mais linda. Essa... Ai, é isso que eu quero. Essas embalagens, olha lá, espelhada. Vocês vão ver o quê? A câmera, olha lá. Já fica toda, toda. Aqui tem várias coisas legais, enfim. Isso aqui fica pra outro vídeo. Outra coisa que eu quero é isso aqui, ó. Tô falando que tá tudo espalhado. Uma paleta da MAC de sombra, que vocês vão ver já já a beleza das cores disso aqui. É por isso que eu quero, que a gente vai fazer as makes coloridas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar minha cabeleira da cara. Pô, assim, ó, um lacinho. Só pra empurrar o cabelo pra trás mesmo. Não esquece o protetor. A louca do protetor. Inclusive, hoje eu ainda não fiz o meu stories. Falando pra vocês não esquecerem o protetor. Então, vou aproveitar aqui e vou fazer. Agora, de fato, vamos lá começar a nossa make. Eu vou passar aqui um primer. Esse primer, gente, ele é o mais delicioso que eu já usei na minha vida. Nossa, eu acho que eu até passei demais. Vou dar uma economizada aqui, porque eu não quero que ele acabe. É da linha Natura Una. Gente, que delícia. Sério, parece que o... Meu Deus, não quer tampar. Parece que o nosso rosto é mega veludado, sabe? Uma sensação maravilhosa. Nossa, muito bom. Passar aqui... Deixa eu chacoalhar assim, porque a minha base tá acabando. Mano, eu preciso comprar outra. Essa aqui da Candice Berenice. Eu gosto bastante dela. A minha base é número 7. Pra quem gosta de saber. Vou na agilidade, entendeu? Vou na agilidade. Vou tá olhando aqui no visorzinho da câmera, tá? Porque eu tô sem espelho. Oi, Gigi. Gigi tá aqui do lado, já. Querendo saber o que é isso que eu tô passando na minha cara. Logo em seguida... Quebrando tudo. Olá, querida. Tudo bom? Só desmontou, tá? Tá tudo certo. Logo em seguida, um pozinho número 04 da Vult. Agora, gente, a gente já vai pra sombra. Quero já fazer isso. Já quero testar fazer isso. Meu Deus, deixa eu abrir isso aqui. Ai, essa aqui, ó. São as cores dessa paleta. Ai, peraí aqui. O espelho. Olha lá, o espelho. Mostrando vocês. Essas são as cores dessa paleta. Muito bonitas, né? Achei incrível. Pra quem quer um olhinho colorido. Isso aqui é maravilhoso. Eu acho que eu vou usar... Ai, que difícil. Eu não sei qual que eu quero usar. A laranja, a azul... Nossa, tem até a amarela. Nossa, muita cor legal. Peguei a laranja. Eu me inspirei... Na verdade, eu quero reproduzir real a make dela, da Savannah. GG, não come minha sombra, garota. Não. A Savannah é uma mulher maravilhosa que eu sigo no Insta. Savannah Sá. Ela tem a pálpebra móvel pequena, assim como a minha. Então, eu super acho incrível as makes dela. Porque, né? Vai... Pode ser que dê certo com a minha. É essa aqui que eu vou reproduzir, ó. Ai, mulher. Lindíssima. E ela arrasa nas makes. Ela faz umas makes, assim... Muitas vezes simples. Mas que tem uma cor. Que tem um toquezinho. Que deixa tudo muito, muito, muito legal. A ideia é essa. Peguei a sombra. E vou passar aqui na parte de cima. Só no meio. Ai, Cristo. Ah, é lá. Já errei. Era pra eu ter passado o primer antes. Ai, que saco! Esqueci do primer. É, eu vou passar o primer porque... Eu quero fixar essa bendita dessa sombra, né? Peguei um primer da Ruby Rose. Pros olhos. Ai, não tá focando. Focou. Passar um pouquinho. Só vou passar no outro também. E agora sim... A gente vai pra sombra. No meinho aqui, ó. Gente, será se foi? Estou experimentando, hein? Experimentando aqui juntamente com vocês. Mas eu tô gostando. Principalmente da cor. Tá muito bonito a cor, né? Ó, mas tá vendo como a minha pálpebra é pequena? Tipo, quando o meu olho tá aberto, ela... Olha lá. Basicamente não aparece, gente. Essa é a minha pálpebra. E agora eu vou passar também embaixo. Na mesma reta que eu passei em cima. Hum... Será, Brasil? Blushzinho. Prontinho, gente. O que vocês acharam? Nossa, talvez eu tenha carregado um pouquinho no blush. Não é mesmo? E a gente vai para o look. Foca, câmera. Por que você não está focando? Você está de debaute com a minha cara? Estou sim, senhora. Para as roupas. Estou bem pensando em colocar esse conjuntinho aqui, ó. Ele é um conjuntinho bem retrosinho, inclusive. Laranja. Para combinar com a minha sombra. Ai, peraí. Ney. Oi. Preto ou branco? Por baixo. Eu gosto do preto. Será? É. E o sapato? O mesmo. Ah, tá. Esse aqui, ó. Esse aí. O abertinho? É. É, eu também gostei. Mas será mesmo preto aqui? Preto. Muito bom. O meu cabelo, eu vou só dar uma chacoalhada, sabe? Que ele está já com day after. Está lindo, maravilhoso. Deixa eu tirar a jaqueta por enquanto, para eu ficar mais avontes. Quero ficar avontes. Vou só dar uma abridinha assim, ó. Com os dedos. Para dar mais volume. A gente gosta de volume. Falando em volume, a gente está feliz. Uma passadinha de dedo assim também eu gosto. Porque aí você vai desmanchando os cachinhos e vai deixando o cabelo com mais volume. Essa técnica é mara, para quem ama o volumão. Essa é a sandalinha. Bem confortável. Bem maravilhosa. Vamos lá. Este é o lookinho. Lookinho bem maravilhoso, combinandinho com a minha sombra. Para ficar ainda mais lindinha, retrosinha, eu estou amando usar acessórios de medalha. Então vou pôr um brinquinho, um colarzinho também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.